Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o William Lopes, jornalista esportivo. Eu estou agora no Dazon, depois de quase 20 anos de TV Bandeirantes, fazendo esportes. E, nossa, quantos jogos pude acompanhar, pude trabalhar envolvendo as equipes de Ribeirão Preto, envolvendo o comercial, sem dúvida nenhuma, acompanhando e convivendo com muita gente legal. E, de fato, eu deixo aqui um abraço para o Vandão e para o Pirata. E quero parabenizar a torcida comercialina por mais uma causa, uma boa causa. A causa de poder ajudar o ser humano, ajudar famílias que precisam. E, olha, que atitude legal, que boa iniciativa. A nação comercialina está arrecadando alimentos e não é de hoje, mais de cinco meses já arrecadando alimentos e doando para diversas famílias que estão mais necessitadas. E ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, com essa pandemia do coronavírus, torcendo para acabar logo, para a gente vencer e para a gente retomar a nossa rotina normal de atividades. Parabéns por essa causa, essa boa causa. Parabéns por essa iniciativa interessantíssima de poder ajudar famílias. E vocês estão de parabéns mesmo. Muita luz no caminho de vocês. Que Deus abençoe. E que, realmente, eu costumo dizer, como é bom poder ajudar. Parabéns. Um grande abraço para vocês.